Tudo certo Eu aceito sua decisão Respeito sua opinião Mas não vou mentir, coração tô pedindo socorro Só de imaginar você Ao lado de outro fazendo compras no mercado Dividindo as tarefas de caso nosso combinado Só de imaginar você Ao lado de outro deitado em nossa cama Como faz pra te esquecer Pra não lembrar Deixar pra lá Se tenho guardado comigo as mais belas lembranças Me diz aí menina o que é que eu vou fazer Como faz pra te esquecer Pra não lembrar Deixar pra lá Tô cansado sem rumo buscando respostar Me diz aí menina o que é que eu vou fazer Me diz menina o que é que eu vou fazer Só de imaginar você Ao lado de outro fazendo compras no mercado Dividindo as tarefas de caso nosso combinado Só de imaginar você Ao lado de outro deitado em nossa cama Como faz pra te esquecer Como faz pra te esquecer Pra não lembrar Deixar pra lá Me diz aí menina o que é que eu vou fazer Me diz aí menina o que é que eu vou fazer Me diz aí menina o que é que eu vou fazer Me diz menina o que é que eu vou fazer Me diz aí menina o que é que eu vou fazer